A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, boatos? Puxa, não queríamos causar problemas Bom, como podem ver Não poderíamos estar melhor Chá? Ah, mas que sabor diferente Parece com... Terra Ah, é... Talvez tenha um pouquinho Desculpem Bem, é o melhor que podemos fazer Com figos secos e folhas de banandeira Ah, fizeram um ótimo trabalho É, levando em consideração As, 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 as circunstâncias É, até que vocês têm Uma casinha bem original É, ela é bem charmosa, não é? Na verdade, foi construída pelos pais do Tarzan É mesmo? Ah, Tarzan, por favor No esconde sobre a sua família Eu... Não conheci eles Ah, mas coisa tris Eles foram mortos por sabor O leopardo Nesta sala E foi bem ali Ah, Tarzan Se não for muito incômodo Será que poderia pegar umas frutas? Eu volto já Ah, não, não, não Não tem pressa, pode demorar Ah E aí, como é que está indo com as atrapalhadas? Não são atrapalhadas São amigas da Jane Ah, dá no mesmo Eu não confio em ninguém que use roupa O que que elas querem esconder, hein? Hum, eu gosto das amigas da Jane Elas cheiram bem Tá, elas podem cheirar como quiserem Mas eu estou avisando Fica de olho, Tarzan Logo a Jane vai querer que você haja como um civilizado E aí pode dar adeus aos cipóis e vestir calças Jane não quer que eu... Nuro! Ishita! Ah, assustamos elas, hein? Ah, querida Jane Tarzan não é o tipo de homem com quem nós esperávamos que você se casasse Mas nós entendemos por que você se casou Ah, é claro Ele é bastante robusto, não acha? É, é, é Bom, eu estou muito feliz vivendo na selva com o Tarzan Feliz? Na selva? Nossa, você mudou mesmo Mudei? De que jeito? Bom, o que Eleanor quis dizer é que a Jane Potter, que era nossa colega de escola, era uma dama Mas agora, bom, apesar de ser muito agradável, você mora em uma... Uma... Árvore Você mora numa árvore Mas eu ainda sou uma dama Ainda sou aquela mesma Jane Porter, que foi à escola A... a mesma colega de escola de vocês E... eu tenho uma grande surpresa Eu preparei um piquenique para amanhã Ah, eu adoro piqueniques Ah, então preparem suas roupas de domingo Vão ver que aqui na selva podemos ser civilizados Frutinhas Ah, Tarzan, isso vai ser simplesmente esplêndido Vamos almoçar, recitar sonetos, brincar Com uns piqueniques que eu preparava na Inglaterra Ah, e a sociedade inglesa inteira adorava ser convidada para os piqueniques dos Potters, se quer saber Agora, seja bonzinho e use o terno do papai Vestir calças, adeus ao cipó Por quê? Ah, no mundo civilizado, os homens não ficam por aí de tanga, sabia? Não fica bem Não vou usar esse terno Ah, por que não? Você está com vergonha de mim Ah, não é nada disso, meu amor Eu não vou fingir ser o que eu não sou Tarzan? Ah! Ah, lindo dia para um piquenique, não é? Não vamos muito longe, não é, Jane? É que... Bom, eu detesto incomodar, mas... Mas nossos pés estão doendo Estamos quase chegando Ah, o que foi isso? Jane, me desculpe por eu ser uma medrosa, mas acho que ouvi alguma coisa Ah, não tenham medo, olhem a sua volta Eu acho que se parece muito com um jardim inglês Isso Um jardim inglês com uma jibóia Pois é Por acaso, onde é que está o seu protetor fortão, querida? Ah, ele não pôde vir Mas vocês vão gostar disso Ah, o que é isso? É incrível É, é, é espetacular Sejam bem-vindos ao meu paraíso Se ao menos eu pudesse subir nesta árvore Professor? Sim, sim, estou tentando subir até aí Não, 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 eu consigo Bom, o que você queria falar comigo? O senhor que queria falar comigo Ah, sim, sim, sim Sim, sim, sim. Ouvi falar da sua briguinha com Jane. Ela tem vergonha de mim. Sabe, Jane foi educada em uma sociedade que às vezes valoriza mais o que os outros pensam de você do que o que você pensa de si mesmo. Mas, só que isso não faz sentido. É, a sociedade não faz mesmo. Sabe, Tarzan, Jane vive no seu mundo selvagem diariamente. Seria, sim, tão horrível viver no mundo civilizado dela só por um dia? Não. Não seria. Obrigado, professor. É isso aí, garoto. Ei, você... Ei, Tarzan, eu gostaria de descer agora, se não se importa. Ah, Jane, isto é simplesmente... Maravilhoso, querida. Ai, eu acho que a selva não é tão selvagem assim. Eu falei que podemos ser bem civilizados quando queremos. Agora, escutem aqui, gatinhos. Nem pensem em nos transformar em jantar. Olha só pra gente. Somos magrelas, só pele e osso. E eu posso garantir que o gosto inglês não é lá grande coisa. Com certeza. É, bem ruim mesmo. É, bem ruim mesmo. Ah, gente, persa. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Por que foi isso? Segure-se! 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 O que faremos? Imagina! Eu aprendi muitas coisas com o Tarzan e se tem alguém por aqui que conhece muito bem essa selva, esse alguém é o Tarzan! Apresentando um rapaz elegante! Ah, você tá bonito, Tarzan! Muito civilizado! A Jane vai ficar toda orgulhosa! Puxa, olha só pra isso perdemos o piquenique! Que pena! Bom, se alguém não tivesse parado pra comer cupim... Ah, não iam servir nada decente pra comer mesmo! Aí, elegantão! A festa acabou! Vem, vamos correr atrás dos flamingos! Ah, não iam servir nada decente! Ah, não! A Jane era tão bacana! E as amigas dela eram tão cheirosas! Ah, destino cruel! Por quê? Ah, isso não vai interferir com o meu plano de correr atrás dos flamingos, vai? A Jane, as amigas ainda estão vivas! Vamos procurar elas! É muito simples! Se conseguirmos chegar até o Riacho dos Babuínos, vamos poder chegar em casa, não é mesmo? Jane, querida, estamos nos esforçando para seguir você, mas é que nós, nós... Nós estamos com bolhas nos pés. É verdade. Desculpe a minha falta de gentileza. Aqui, me dá, eu sei o que vai ajudar. Meu sapato! Sabe, vão poder ir muito mais rápido se fizermos uns ajustes no guarda-roupa de vocês. Não acredito. Não! Jane, são italianos, coro legítimo, são... Sapatos. Agora vamos andando, moças. E se alguém nos vir? Só temos que tomar cuidado para que eles não nos vejam. Mas vamos escapar como? Está escuro, eu estou com medo. Se liga, a gente está com o Tarzan, as panteras fogem só de olhar para ele. Isso era antes, agora eles estão usando calça. É, você tem razão. Por aqui. Ah, é só um pouco de alga, sai com água. Olhem, usaremos isto para respirar. Jani, eu não estou entendendo bem. Você quer que a gente mergulhe nessa... Nessa sujeira? É o único jeito das panteras perderem completamente o nosso rastro. Eu acho que as vespas estão mais. Ah, sanguizuga! Tira ela daí! Ai, depressa, eu vou te esmaiar. Ai, meu sanguizuga está chufando todo o meu sangue, está sugando todo o meu tutano. É uma... Folha. Tínhamos que ficar caladas. Ah, desculpe. Não se desculpe. Jani, o que você pretende, afinal? Primeiro você rasga as nossas roupas e depois nos faz entrar nessa imundice. O que vai fazer depois? Nos fazer grunir que nem gorilas e nos balançar nos cipós? Sim, se isso nos mantiver vivas. Se ainda não notaram, aqui é a selva. Não é uma festa no jardim e eu nunca deveria ter fingido que era. Mas agora, a nossa sobrevivência depende de vocês me obedecerem sem discussão. Vocês estão entendendo? Bom, assim está bem melhor. Ah! Ah, ajudaria-se grunhíssimos como gorilas. Ainda bem. Ainda bem. Ah, nossa. Eu nunca reparei que o Tazar era tão, tão... Corajoso. E musculoso. Ah! Disse alguma coisa, Eleanor? Ah! Não, eu não... Ah! Jani! Não, eu não... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?